O menino da capital não conhecia a vaquejada Quando viu se apaixonou, hoje não troca por nada Não pode ver um vaqueiro que começa a se mostrar Para, não toca piseiro pra essa mina rebolar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar É que meu cabolo gosta do seu jeito de sentar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar É que meu cabolo gosta do seu jeito de sentar De sair em volta, banca de shortinho muito mais Ela sabe que é gostosa e que o vaqueiro vai atrás Passa o dia no piseiro como quem já conhecia Dança aqui pro seu vaqueiro pra sair dessa agonia Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar É que meu cabolo gosta do seu jeito de sentar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar É que meu cavalo gosta do seu jeito de sentar O menino da capital não conhecia a vaquejada Quando viu se apaixonou Hoje não troca por nada Não pode ver um vaqueiro que começa a se mostrar Para não tocar piseiro, peça a mina rebolar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar É que meu cavalo gosta do seu jeito de sentar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar É que meu cavalo gosta do seu jeito de sentar De sainha, bota a banca, de short e muito mais Ela sabe que é gostosa e que o vaqueiro vai atrás Passa o dia no piseiro como quem já conhecia Dança aqui pro seu vaqueiro pra sair dessa agonia Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, vai, senta devagar Oh, senta, senta, vai, senta É que meu cavalo gosta do seu jeito de sentar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar É que meu cavalo gosta do seu jeito de sentar Pode que é suave, mistura que eu gosto Andar de carrão, tem casa de praia Viaja de avião, toma vinho com a gata Cartão sem limite, estourado no Instagram Pois pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade, deixa eu aqui mesmo Com meu jeito matuto, sou taque brejino Ah, tem quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior, sou matuto raiz Não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Ah, tem quem não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade Não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Deixa eu, 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 deixa eu Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar Sabe o que eu fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Atenção, cê de casa, faz o sofá agora Puxa, nega, puxa, vai, 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 vai Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser parido e mais problema seu Não tem jeito, não muda, não perdeu Esse costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar Sabe o que eu fraco sou eu Sabe que o fraco sou eu Mas vou te dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade vai te atacar Que era eu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Em nome da Ultra Promoções O anjo de Lisano Raim Zé Azul Olha o Júnior Pofão Fique em casa com a gente Fique em casa com a gente Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagens pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida, boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer E a dor é bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Vai! Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sou a cara verdade Meu amor, por favor Vem viver comigo No teu colo É o meu abrigo Quero presentear Com flores e remanjar E a lua e o mar É o meu abrigo E a lua e o mar E a lua e o mar E a lua e o mar A cara verdade É o meu abrigo Meu amor, por favor Vem viver comigo No teu colo É o meu abrigo Cadê, cadê, cadê? Tá chegando mais! Eu sei que você fala por aí que tal Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada Mas a madrugada vem procurar Alô, vídeo musicais! Meu era só Você é uma expressão Meu corpo era sua diversão O nosso combinado E o nosso combinado era da linha Eu sei que você fala por aí, irmão Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era sua aula sem uma distração Meu corpo era sua dimestral O nosso convidado era não ligar Mas eu se digo Alô, vai aí! Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Olha, caiu a madrugada Se deram falta da cama, vai roda E louca pra me encontrar Então devem me procurar E devem me procurar Olha, caiu a madrugada E devem me procurar E devem me procurar Alô, Júlio Paraimano Galera de São Luiz Galera de Teresina Calou, Produções No início foi assim, teve doutor a terminar Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só quem foi eu que terminou E quem foi largado, não espera Eu segui minha vida Ela começa a seguir a dela E do meu pro final Eu saia pra onde ela tá Cada beijo rosto que eu travo o cadáver Eu morri de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Canta, canta Eu implorei Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida E é só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Cê é bora e vai Eu tava com o pôr Juliano, com o pôr Riga Que labrado E do meu pro final Eu saia pra onde ela tá Cada beijo rosto com a boca Cada beijo rosto com a boca Cada beijo rosto com a boca Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida E é só liberdade provisória Cadê meu povo? Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Ela me matou na unha Era só provisória Vai ter que me aceitar de volta Chocolate, cheque Chocolate, cheque, cheque, cheque Vai com medo, rapaz Chocolate, cheque, cheque, cheque Eu acho que não Mandava segurar a dor Dove a minha casal Eu acho que não Troquei tudo que eu amava Pra ler da tensão Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome tronjão Minha senhora, meu gado, meu lão Eu acho que não Nada não é a minha De prova que não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da mozete Da montão De viola Meu pai de suora Se eu me vaquei Saudade da vinho De gavião E do bocicão Que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaquei não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Tchau Ei, meu parceiro Até tô na branca fofão Renato, rei da gela Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome proval Meu rei de ribão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da mozete Saudade da mozete Saudade da mozete De gavião E do bocicão Que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Tem pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não É o vivo, é o vivo, é o vivo, é o vivo Você foi caindo na paz O povo na arquibancada A melhor festa do mundo É festa de vaquejada Eita menina A melhor festa do mundo É festa de vaquejada A melhor festa do mundo É o mundo Censado Censado É meu lugar, olha eu nasci Pra correr boi fazer garoto deitar Pro meu interior eu vou voltar É boi caindo no chão, é pó rodando na cara A gente dança colado, toma banho de cachaça É boi caindo na faixa, o povo na arquibancada Melhor festa do mundo é festa de vaquejada É boi caindo no chão, é pó rodando na cara A gente dança colado, toma banho de cachaça É boi caindo na faixa, o povo na arquibancada É a melhor festa do mundo é festa de vaquejada Em nome de rações de roxo, a ração dos campeões Fora que a eslova mistura que eu gosto Cansado, estressado, levando a vida de mentira na cidade Meu mundo é outro, eu não nasci pra ser playboy de faculdade Meu Deus do céu, a quem eu tô querendo enganar Cidade grande não é meu lugar Olha eu nasci pra correr boy fazer garoneitar Pro meu interior eu vou voltar É boi caindo no chão, é pó rodando na cara A gente dança colado, toma banho de cachaça É boi caindo na faixa, o povo na arquibancada Melhor festa do mundo é festa de vaquejada É boi caindo no chão, é pó rodando na cara A gente dança colado, toma banho de cachaça É boi caindo na faixa, o povo na arquibancada Melhor festa do mundo é festa de vaquejada Melhor festa do mundo é 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 festa do mundo Não adianta vir chorar, que não vai me convencer Já conheço esse teatro, pior que a atriz de TV Olha a hora, isso é hora de você me procurar Com saudade, falsidade, eu nem quero amizade Nela tá o meu contato, que eu já esqueci você É como diz o ditado, pra valorizar tem que perder Nela tá o meu contato, que eu já esqueci você É como diz o ditado, pra valorizar tem que perder Olha a hora, isso é hora de você me procurar Com saudade, falsidade, eu nem quero amizade Nela tá o meu contato, que eu já esqueci você É como diz o ditado, pra valorizar tem que perder Nela tá o meu contato, que eu já esqueci você É como diz o ditado, pra valorizar tem que perder Essa música é linda de verdade, irmão Fez história, tá fazendo história Tá achando que eu não tô nem aí Só porque mudei meu jeito de agir Tá percebendo a diferença, né? Faz tempo que eu não pego no seu pé Eu nem reclamo quando você vai sair Pra onde vai qualquer rei, tô nem aí Acha que eu já não te amo É tudo parte do meu plano Tá dando certo, tá dando certo Que já passou da hora de você ir E você ainda está aqui Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Nem que eu morra engasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu vou fingir dessa maturidade Eu aprendi que pra te prender Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Nem que eu morra engasgado de ciúmes Sufocado de saudade Eu vou fingir dessa maturidade Tá dando certo, tanto é Que já passou da hora de você ir E você ainda está aqui Vem, 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 vem Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Nem que eu morra engasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu vou fingir dessa maturidade Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Nem que eu morra engasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu vou fingir dessa maturidade Mãozinha pra cima e bate na palma da mão Galera em casa aí na palma da mão, na palma da mão Eu vou fingir dessa maturidade Mano, volta e gostar o minhoto Se ela quiser fugir comigo Vamos correr o perigo Mas só o beijo dela mata a minha sede Minha casa não tem nada Tá toda bagunçada A cama tá quebrada A gente faz amor na rede Floreca eslou Uma mistura que eu gosto Organatim Tudo em suplementação Bruncela, animal Todo mundo sabe Eu não tenho nada além de amor pra dar pra ela Um simples vaqueiro Que trabalha na fazenda do pai dela E eu vou falando A gente se encontrando Mas quando chegou com ela Todo mundo pode acabar O pai dela é fazendeiro Petido a valente Mas é com a filha dele Que eu quero casar Se a casa ele descobre Vai querer vir me matar Se ela quiser fugir comigo Vamos correr o perigo Mas só o beijo dela mata a minha sede Minha casa não tem nada Tá toda bagunçada A cama tá quebrada A gente faz amor na rede Se quiser fugir comigo Vamos correr o perigo Mas só o beijo dela Mata a minha sede Minha casa não tem nada Tá toda bagunçada A cama tá quebrada A gente faz amor na rede Todo mundo sabe Não tem nada além de amor Pra dar pra ela Um simples vaqueiro Que trabalha na fazenda Do pai dela E eu vou falando A gente se encontrando Mas quando chegou com ela O mundo pode acabar O pai dela é fazendeiro Medido a valente Mas é com a filha dele Que eu quero casar Se a casa ele descobre Vai querer vir me matar Se ela quiser fugir comigo Vamos correr o perigo Mas só o beijo dela Mata a minha sede Minha casa não tem nada Tá toda bagunçada A cama tá quebrada A gente faz amor na rede Se quiser fugir comigo Vamos correr o perigo Mas só o beijo dela Mata a minha sede Minha casa não tem nada Tá toda bagunçada A cama tá quebrada A gente faz amor na rede Passei um tempo na cidade Mas saqueiro de verdade Não encontra paz Senti no peito uma saudade Das festas de vaquejada Que deixei pra trás O cheiro do gato No terreiro de vovô Meu cavalão ligeiro Chega relixou Quando ele viu de volta Esse maturo de vovô Esse matuto sonhador Eu sou do interior Não nego Tenho orgulho da terra Tem orgulho da terra Que me criei Matuto sonhador Eu sou daqueiro bom de gado E pra o sertão Eu sou do interior Não nego Tenho orgulho da terra Que me criei Matuto sonhador Eu sou daqueiro bom de gado E pra o sertão O sertão O sertão É o nosso lugar Tamo junto Timo no volta Pra chão papai Um vaqueiro derruba Boa imagem Derruba a saudade O chicote do amor Não escolhe em quem bate Ela tá me querendo Mas seu pai não permite Pensa como eu tô sofrendo Já passou do limite É minha vaquerinha Eu não abro mão Tô bebendo por amar A deusa do cabelão Oh, a cerveja tá no copo E você no coração Oh, se eu morrer Mandei avisar Quem me matou foi paixão Oh, a cerveja tá no copo E você no coração Oh, se eu morrer Mandei avisar Quem me matou foi paixão O vaqueiro derruba Boa imagem Derruba a saudade O chicote do amor Não escolhe em quem bate Ela tá me querendo Mas seu pai não permite Pensa como eu tô sofrendo Que já passou do limite É minha vaquerinha Eu não abro mão Tô bebendo por amar A deusa do cabelão Oh, a cerveja tá no copo E você no coração Oh, se eu morrer Mandei avisar Quem me matou foi paixão Oh, a cerveja tá no copo E você no coração Oh, se eu morrer Mandei avisar Quem me matou foi paixão Mandei avisar Mandei avisar Eu vou falar como foi que essa história começou Menino carente precisando de amor Encontrou a razão da sua felicidade Em uma praça lá na rua Bem no centro da cidade Com um sorriso lindo E um rostinho de princesa E o seu olhar belo Que me deixa sem defesa Ele logo em seguida Por ela se apaixonou E aí já começava A nova história de amor Me dá só uma chance Eu vou falar como foi que essa história começou Menino carente precisando de amor Encontrou a razão da sua felicidade Em uma praça lá na rua Bem no centro da cidade Com um sorriso lindo E um rostinho de princesa E o seu olhar belo Que me deixa sem defesa Ele logo em seguida Por ela se apaixonou E ali já começava E aí já começava E aí já começava E aí já começava Tem um sonor E aí 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 Nunca mais vi uma foto sua Nunca mais você me respondeu Quantas vezes chega uma mensagem Penso que é você que me escreveu Porque é que quem a gente ama Faz de conta que a gente não existe E quanto mais fala quem não ama Mesmo assim a gente não desiste Quem fica muito ausente e deixa de fazer falta Quem apanha um dia prende e cria vergonha na cara Quem fica muito ausente e deixa de fazer falta Quem apanha um dia prende e cria vergonha na cara A lei do retorno tarda, mas não falha A lei do retorno tarda, mas não falha Nunca mais vi uma foto sua Nunca mais você me respondeu Quantas vezes chega uma mensagem Penso que é você que me escreveu Porque é que quem a gente ama Faz de conta que a gente não existe E quanto mais fala quem não ama Mesmo assim a gente não desiste Quem fica muito ausente e deixa de fazer falta Mas não falha, mas não falha A lei do retorno tarda, mas não falha Essa é volta, mas não falha Sera não volta A gente combinou não se apaixonar Que nossa amizade não ia durar E eu me apaixonei Eu me apaixonei A gente combinou só se pegar Depois da câmera você pra lá e eu pra cá Mas me apeguei Eu me apeguei Você desabafando sobre outra pessoa E eu mentindo pra mim mesmo que tava de boa Fingia tá tudo na mão só pra não te perder Entenda de uma vez por todas só gostando de você Amiga, desculpa, não foi minha culpa Quebrei o nosso acordo, agora tá sem jeito Amiga, não quero perder sua amizade Mas é meu coração quem tá pedindo a regula Se por acaso você for me deixar me dar só mais um beijo Se por acaso você for me deixar me dar só mais um beijo A gente combinou não se apaixonar Que nossa amizade não ia mudar Eu me apaixonei Eu me apaixonei A gente combinou só se pegar Depois da câmera você pra lá e eu pra cá Mas me apeguei Eu me apeguei Você desabafando sobre outra pessoa E eu mentindo pra mim mesmo que tava de boa Fingia tá tudo normal só pra não te perder Entenda de uma vez por todas só gostando de você Amiga, desculpa, não foi minha culpa Quebrei o nosso acordo, agora tá sem jeito Amiga, não quero perder sua amizade Mas é meu coração quem tá pedindo a regula Mas é meu coração quem tá pedindo a regula Se por acaso você for me deixar me dar só mais um beijo Se por acaso você for me deixar me dar só mais um beijo Amiga, desculpa, não foi minha culpa Quebrei o nosso acordo, agora tá sem jeito Amiga, não quero perder sua amizade Mas é meu coração quem tá pedindo a regula Se por acaso você for me deixar me dar só mais um beijo Se por acaso você for me deixar me dar só mais um beijo Só um beijo e nada mais Semana o Malte A porta do meu carro escancarado Sentado no barzinho da esquina O som arregaçado nos sessenta E eu beijando um litro de pinga E ela nem aí pra mim E eu aqui pra ela, essa chama que eu vou E ela nem aí Tá pouco se lixando o seu morrer de amor Coração me encharcando Bebendo e chorando, lágrimas de água Chique lá em cima e alto esteve embaixo Pensa no sujeito que tá judiado Coração me encharcando Coração me encharcando Bebendo e chorando, lágrimas de álcool Chique lá em cima e apestido embaixo Pensa no sujeito que tá judiado A porta do meu carro escancarado Sentado no barzinho da esquina O som arregaçado nos sessenta E eu beijando um litro de pinga E ela nem aí pra mim E eu aqui pra ela, essa chama que eu vou E ela nem aí Tá pouco se lixando o seu morrer de amor Aí Coração me encharcando Bebendo e chorando, lágrimas de água Chique lá em cima e alto esteve embaixo Pensa no sujeito que tá judiado Coração me encharcando Bebendo e chorando, lágrimas de água Chique lá em cima e apestido embaixo Pensa no sujeito que tá judiado Coração me encharcando Bebendo e chorando, lágrimas de água Chique lá em cima e apestido embaixo Pensa no sujeito que tá judiado Coração me encharcando Bebendo e chorando, lágrimas de água Chique lá em cima e apestido embaixo Pensa no sujeito que tá judiado César de Barimbar Perdi a hora, mas encontrei você aqui Nestaquela noite, eu nunca mais me entendi Você levou meu coração, levou meu olhar Eu sigo lá, fui feliz, querendo te encontrar Pra conversar, te conversar Pra conversar, eu quero só você Vai, 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 vai Não esqueci seu nome, seu gosto, sua voz Outro dia eu te vi numa tarde Tão velas Você passou no círculo lá Pela praia do neblom Corria atrás, tarde demais Perdi a condição Te encontrar Te convencer Conversar Era só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me perdi no teu caminho Me encontrei falando sozinho Sigo sempre sem destino pra te encontrar Pra conversar Pra conversar Pra conversar De convencer Conversar Eu quero só você Pra conversar De convencer Pra conversar Eu quero só você Chama na festa A vontade Pra minha parceira de gol Chama ainda sou uma garotinha Esperando um ônibus na escola Sozinha Nada com minha meia, as três quartos Rezando o passo Me descanto Você é uma menina amada Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida não se ganha Eu só peço a Deus Um pouco de malatragem Eu sou criança Que não conheço a verdade Eu sou poeta, não aprendi a amar Eu sou poeta, não aprendi a amar Bobeira é não viver a realidade E eu ainda tenho a faixa inteira Eu ando nas ruas Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança Que não conheço a verdade Eu sou poeta, não aprendi a amar 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 Pra cantar, pra cantar Eu só vejo adeus, um pouco de malandragem Pois sou criança que não conheço a verdade Eu sou coeta e não aprendi a amar Eu sou coeta e não aprendi a amar Quem sabe ainda sou uma garotinha Eu vou tomar um concha agora Viva o rei, saudoso, reza da voz Eu te amei E me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Porque você... Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Eu te amei Vai, negão Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Porque você... Porque você... É pesado, é pesado, hein? Show! Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Leviana Tem que respeitar esse marco Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana 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 Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber A maior seresta do Brasil, César Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Eu não podia imaginar Que você pudesse me deixar Foram sonhos tão bonito Foram sonhos tão bonito Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Meu grande amor É o Zé e a Edna Zé e a Edna Zé e Edna Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Galera do calçada Galera do calçada Galera do calçada Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No teu jeito de abraçar Aí E foi com isso que você me conquistou Desse jeito de menina Esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Munda no meu bem mafão Todo brega Desse coco meio e tão pequeno Há uma espécie de velhão Tão gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus lábios, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Desse jeito de menina Esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Munda no meu bem mafão 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 O Rio de Janeiro 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 O Rio de Janeiro